E vocês que estão dentro de ontem, que o credenciamento lá fora hoje está embaçado. A gente vai falar um pouquinho sobre o IPv6. IPv6 é a nova geração do protocolo internet. E basicamente o que a gente vai fazer hoje é entender por que a gente tem o IPv6, por que a gente está falando de um protocolo novo para a internet, o que está acontecendo com a versão atual de IP. Então, vamos começar só para nivelar o vocabulário, para todo mundo falar a mesma língua. O que é um protocolo? As pessoas falam português, se comunicam através da linguagem falada, através de gestos. Existe uma série de regras para as pessoas se comunicarem, que a gente aprende quando a gente está crescendo, meio até sem querer. E outras a gente aprende na escola. Os computadores também precisam de uma série de regras para se comunicarem. E essas regras a gente chama de protocolo. E o protocolo IP, o internet protocol, é um dos protocolos existentes para comunicação entre computadores. Então, o IP quer justamente dizer aí internet protocol. E uma das coisas mais importantes do IP aí, uma das regras que ele define mais importantes, é que cada computador tem que ter um número. O tal do número IP, endereço IP ou simplesmente IP. Muitas vezes a gente confunde. A gente fala IP, a gente não sabe se está falando do protocolo ou do endereço em si. Enfim, não pode ter repetição nesses números. Para isso, eles têm que ser distribuídos de uma forma organizada. E essa forma organizada, hoje, é assim. Existe uma entidade central que se chama Aiana, que está dentro de uma outra entidade que se chama Aicam, que toma conta dos números a nível mundial. Essa entidade, ela distribui os números para outras entidades que se chamam registros regionais e locais, que estão espalhadas pelo mundo. Então, vocês veem na figura as entidades existentes, os registros regionais. Aqui na nossa região, o registro regional se chama LACNIC. E no Brasil, se chama NIC-BR. É importante entender essa história de como os IPs são distribuídos, porque eu vou falar aqui das datas em que o IPv4 vai acabar. E eu vou falar mais de uma data para vocês. E vocês vão estranhar se vocês não souberem como é feita a distribuição de IPs. Então, como é feita? A Aiana tem lá o bloco equivalente ao tamanho da internet inteira. Ela vai pegando pedaços pequenos, barras 8, pedaços de 16 milhões de endereços, e vai distribuindo. Ela pega a LACNIC, toa esse bloco aqui para você, distribui aí na sua área. O LACNIC, por sua vez, vai pegar um pedacinho menor desse bloco e vai falar, toa NIC-BR, distribui aí no Brasil. E a distribuição de IP é feita dessa forma, então, organizada. E qual que é o problema hoje que está acontecendo com a internet? A internet não foi projetada para ser a rede mundial que ela é hoje. Ela foi projetada basicamente como uma rede acadêmica. Não, não, peraí, peraí. Mas eu ouvi falar que a internet foi projetada como um projeto militar que era para interligar os centros de defesa norte-americanos. É, as duas coisas são meias-verdades aí. A internet começou como um projeto militar, mas começou, na verdade, interligando centros de pesquisa que faziam, sim, pesquisa para os militares norte-americanos. Então, na verdade, ela começou como uma interligação de centros de pesquisa. E poderia até ter aplicações militares. Mas ela começou e evoluiu dessa forma. Ela interligou os centros de pesquisa lá da DARPA. Logo depois, ela começou a ser aberta para outras universidades, outros centros de pesquisa. E assim foi evoluindo, né? E ela foi um sucesso. O pessoal até aí tem um livro aí bastante comentado de um cara chamado John Day, que ele trabalhava lá no projeto da internet, lá nos primórdios. Ele falou que um dos principais problemas deles foi que eles acertaram da primeira vez, praticamente, né? Os caras fizeram o protocolo IP, colocaram para funcionar, e nem passava pela cabeça deles que ia funcionar tão bem quanto funcionou. Então, um negócio que era uma rede ali de pesquisa, de repente, começou a ser usada, começou a ter aplicações rodando em cima dela, e começou a crescer exponencialmente. Lá para 92, 93, se abriu para uso comercial. E aí o crescimento se acelerou ainda mais. Lá por essa época, por 93, quando começou o uso comercial da internet, o pessoal achava que os IPs iam durar dois ou três anos. Ou seja, que eles iam acabar lá para 95 ou 96. Tão rápido estava o crescimento naquela época. Certo? Na verdade, os IPs não se acabaram até hoje, né? Mas eu vou aqui mostrar por que eles ainda não acabaram. E por que o crescimento era tão rápido naquela época? Tinha uma coisa aí nos primórdios da internet, que se chamava a divisão de classes dos IPs. Então, os IPs eram divididos em classe A, B e C. Todo mundo que estudou redes, ou estudou engenharia na escola, lembra disso aí na matéria de redes, provavelmente. O problema dessas classes é que elas desperdiçavam muitos endereços. Então, a classe A, por exemplo, ela era composta de 128 blocos, cada um com 16 milhões de endereços. Ela ocupava praticamente metade do endereçamento da internet, mas ela só ia poder atender 128 entidades, 128 empresas, 128 redes. Era muito pouca gente atendida para muito endereço. O problema é o seguinte, naquela época, como eles estavam pensando no negócio acadêmico e tal, no comecinho, eles não se ligaram nesse problema aí. E distribuíram vários classes A, vários blocos de endereços classes A. O classe B também era um tanto grande, tinha 16 mil blocos, cada um com 64 mil endereços. O classe C, por sua vez, ele só tinha 256 endereços, e isso não atende a necessidade de praticamente nenhuma rede. Então, essa divisão aí no comecinho, ela foi mal feita. Ou até, talvez eu não possa falar que foi mal feita, mas ela não foi feita, pelo menos, pensando na internet que a gente conhece hoje. Ou seja, ela foi feita pensando em uma internet pequenininha, acadêmica, bastante restrita. Aí tem um mapa da internet, né? Esse é um mapa aí, os caras usaram uma distribuição fractal, que faz com que os números contínuos, eles vão formando quadradinhos cada vez maiores. Então, sempre, ele mostra o espaço numérico aí, que é de uma dimensão em duas dimensões, né? Nesse quadrado aí. A gente vê ali na parte, na esquerda de vocês aí, toda metade esquerda seria a classe A da internet. E vocês veem lá no pedaço de cima, aqueles quadrados maiores, lá onde estão marcados os nomes de algumas empresas. Alguns a gente conhece bem aí, HP, IBM, MIT. O MIT é um instituto de pesquisa. Os correios americanos, os departamentos de defesa. Várias empresas e entidades aí receberam blocos classe A. Talvez eles estejam mesmo sendo desperdiçados hoje. Mas eles já estão alocados. Eles não conseguem ser reaproveitados. Você não consegue pegar de volta isso. Né? Enfim. Isso foi uma grande causa aí de desperdício, então, de endereços no começo da internet. Por isso que eles achavam que ia acabar tão rápido. Assim que foi percebida essa ameaça, que se os endereços iam acabar, se pensou em algumas soluções para o problema. Uma dessas soluções é o tal do IPNG, o projeto do IP Nova Geração, que resultou no que é hoje o IPv6. Só que esse desenvolvimento aí demorou praticamente 10 anos. Agora, algumas outras soluções foram adotadas já naquela época. Então, foi adotado o tal do CIDR. O roteamento sem divisão de classes. Então, isso daí resolveu aquele problema das classes. As classes foram abolidas e os blocos começaram a ser distribuídos conforme a necessidade das empresas. E ainda permitiu um negócio que se chama agregação das rotas. Que é para diminuir o tamanho da tabela de rotas no protocolo BGP lá dos roteadores da internet. Ele era um outro problema que acontecia na época. E tem o NAT junto com a RFC 1918. A RFC 1918 é aquela que fala daqueles IPs internos. Aqueles IPs que a gente pode usar nas nossas redes. 192, 168, 10 ponto alguma coisa, 172, alguma coisa. E o NAT, ele permite que com um IP válido só, eu consiga dar acesso a toda uma rede de computadores da minha empresa, da minha entidade lá. Eu dou um acesso limitado à internet, mas eu consigo dar um acesso à internet. Então, o NAT junto com os endereços internos, diminuíram muito a demanda por IPs. E por fim, o DHCP. O DHCP hoje para a gente é comum, mas foi criado mais ou menos naquela época. E ele permitiu que os provedores de internet reaproveitassem IPs. Então, por exemplo, um cara de linha de escada, ele está com um IP. Na hora que ele desliga, aquele IP que estava com ele, vai para outro cara. Mesma coisa com os ADSLs, com as conexões que não são permanentes, perenes. Então, tudo isso junto, reduziu a demanda por IPs. E os IPs que se pensava que ia acabar lá em 95, 96, não acabaram até hoje. Mas o problema é que eles estão acabando. Então, pega aquele mesmo mapa da internet aí, esses dados aí são do ano passado, essa parte verde são os IPs que ainda estão livres. Toda a parte branca já está ocupada. Então, não é muito. Aqui até parece que não preocupa tanto esse desenho. Mas vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Ele mostra os blocos de IP lá na IANA. Lá naquela entidade central que cuida dos IPs a nível mundial. Então, você vê a evolução aí do estoque de IPs, né? Está caindo. A gente fechou o ano de 2008 com 34 blocos. Em 2007, a gente tinha 48. Então, foram 14 blocos aí de 2007 para 2008. O que a gente percebe também é que a quantidade de blocos vai crescendo dia após dia. Ano após ano, desculpa. Ou seja, em 2008 se gastou mais blocos que em 2007. Em 2007 se gastou mais blocos do que em 2006. E assim por diante. Então, a gente espera que em 2009 a gente gaste um pouquinho mais de blocos do que em 2008. Então, em 2008 a gente gastou 14. Provavelmente em 2009 a gente vai gastar uns 17, 16, talvez 18. Isso quer dizer que em 2010 acabou. Zerou. Lá para o meio de 2010, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Não vai ter mais endereços IPs livres. Então, por que a gente precisa do IPv6? Por que a gente está falando de um novo endereçamento para a internet? Porque a gente precisa de mais endereços. Os endereços IPv4 estão acabando. Certo? Por que a gente precisa de mais endereços? Porque a internet está crescendo. Tem novas empresas, tem novas pessoas, tem inclusão digital. Tem novas tecnologias, tem os celulares que hoje estão conectados à internet. A gente está falando de dispositivos embarcados, dispositivos eletrodomésticos, por exemplo. Na nossa casa poderiam estar conectados à internet. Para tudo isso a gente precisa de mais endereços. Sem novas endereços, então, pode acontecer duas coisas. Ou a internet para de crescer. Ou ela cresce de forma muito complicada, né? Baseada fortemente no NAT. E o NAT impede o surgimento de uma série de aplicações. Por exemplo, isso daí dos eletrodomésticos estarem conectados. Do celular. Porque o NAT tem alguns probleminhas, né? Por que a gente não pode usar o NAT? Simplesmente continuar usando o NAT e esquecer esse estado de IPv6? Porque o NAT quebra o modelo fim a fim, o modelo peer-to-peer da internet. Então, um monte de aplicações para funcionar hoje, tem que fazer malabarismo por causa do NAT. Vocês veem aplicações de VoIP, por exemplo. O Skype funciona, funciona que é uma maravilha. Mas ele faz um malabarismo total lá, para conseguir furar o NAT. Em alguns casos, não dá para furar o NAT. Você precisa de computadores auxiliares lá no meio da internet, para você conseguir fazer comunicação entre dois pontos. O NAT, ele tem problemas de escalabilidade. Ou seja, quanto mais endereços, quanto mais dispositivos, quanto mais banda internet, mais difícil é para o roteador conseguir trabalhar com o NAT. Você precisa de um roteador ou de um micro fazendo o NAT cada vez mais poderoso. Isso começa a ficar complicado. Ele traz problemas com o IPsec. O IPsec é uma extensão de segurança na camada IP da rede, que poderia ser usada para tornar a internet mais segura. E ela já existe no IPv4. A gente aponta ela como uma vantagem do IPv6, mas ela já existe hoje. Por que ela não é muito usada na prática? Entre outras coisas, por causa do NAT. Ela não funciona com o NAT. E, por fim, o NAT gera uma falsa sensação de segurança. Tem muito administrador de rede que fala assim, eu estou usando o NAT aqui, eu não preciso de fire, eu estou tranquilo. Aqui nem vírus entra, nem ladrão entra na empresa por causa de NAT. Enfim, daí o cara não se protege, não cuida da segurança. Então, o NAT gerou maus hábitos de administração. Além de tornar a configuração, o projeto e a administração da rede mais complicados aí. Você conseguiria, sem o NAT, se você tivesse IPs válidos aí à vontade, ter o mesmo nível de segurança ou até um nível maior e uma administração mais simples do que tem hoje. Bom, então, não sei se vocês conhecem Star Trek aí, mas é uma brincadeirinha aí. O IPv6 é necessário e inevitável, certo? Não dá, a gente precisa de IPv6 porque a gente precisa de mais endereços e não tem outro caminho, né? A gente considera que o IPv6 vai acontecer, tá? E o pessoal aí que conhece Star Trek sabe que os Borgs têm uma conectação negativa, né? Então eu fiz, desculpem as meninas, mas eu fiz uma outra brincadeira aqui. Que não é porque ele é necessário e inevitável, que ele é algo ruim, né? Então, o IPv6 é um negócio legal que está acontecendo. E como que a gente vai trocar esse protocolo? Como que está acontecendo essa troca aí na internet? A gente não vai migrar de IPv4 para IPv6. Pelo menos não por enquanto, não a curto prazo. A gente está falando, sim, de uma migração, mas a longo prazo, há vários anos. A curto prazo e a médio prazo, a gente está falando de uma implantação. A gente vai implantar o IPv6 lado a lado com o IPv4. Os dois vão funcionar juntos na internet. Isso se chama dual stack. Você vai ter IPv6 mais IPv4 em todos os lugares da rede aí. Desde as aplicações até os roteadores, até os computadores. Aí, fazendo um paralelo bem simples, é como se a gente tivesse dois números, como se a prefeitura resolvesse trocar a numeração das casas na nossa rua, né? E por um curto período de tempo, a gente tivesse dois números na nossa casa. Então, o número antigo e o número novo. O cara que tivesse o endereço com o número antigo, ele ia conseguir chegar na tua casa. O cara que tivesse o endereço com o número novo, ele também ia conseguir chegar na tua casa. A tua casa continuaria a mesma, a rua continuaria a mesma. Então, o IPv6 é mais ou menos assim. Você tem o número antigo, que é o IPv4, e você vai ter um número novo, que é o IPv6. E você vai conseguir chegar no mesmo lugar, de duas formas diferentes, usando dois protocolos diferentes. Então, a ideia é, hoje a gente tem IPv4, a gente está começando a implantação de IPv6. Então, a gente tem ilhas IPv6 dentro de um mar, de um oceano de IPv4. E a gente vai fazendo túneis aí, para interligar essas ilhas IPv6, usando IPv4. No futuro, quando o IPv6 começar a crescer, o IPv4 vai começar a ser retirado da rede. A gente vai ter a internet IPv6, né? E ilhas IPv4 interligadas por túneis. E no final, a gente vai ter só IPv6. Tem uns caras que acreditam que isso vai demorar muitos anos, 10 anos, 20 anos. Tem uns caras que acreditam que o IPv4 nunca vai sair, vai continuar IPv6 e IPv4 para sempre. Eu, pessoalmente, acredito que isso vai ser rápido. Que assim que a gente tiver IPv6 na internet, os administradores de rede vão ficar loucos para tirar o IPv4. O pessoal de segurança vai ficar louco para tirar o IPv4, para não ter duas estruturas para administrar. E que a retirada do IPv4 vai acontecer rapidinho aí. Então, eu não acredito que isso vai demorar 20 anos. Mas é a minha opinião pessoal. As opiniões são bastante divergentes quanto ao tempo que isso daí vai levar. Então, túneis aí, tem vários tipos de túneis. Aí é uma sopa de letrinhas, eu não vou falar o que é cada um deles. Mas tem alguns túneis automáticos, outros manuais. Mas a ideia de todos eles, hoje, é levar os pacotes IPv6 dentro de um pacote IPv4. Se você não tiver o suporte nativo, você consegue fazer a interligação aí das redes. Então, vamos ver algumas características básicas de IPv6 aí. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no cabeçalho do protocolo, né? À esquerda, vocês veem o cabeçalho do IPv4. À direita, vocês veem o cabeçalho do IPv6. Primeira coisa que a gente nota é que tem bem menos campos. Aqueles campos em vermelho, eles foram tirados do cabeçalho. Por quê? Porque se notou na prática que não eram usados. Então, se procurou fazer um protocolo mais simples. Ao mesmo tempo, aqui vocês percebem que o tamanho desses campos, Search Address, Destination Address, são muito maiores. Isso não é só o desenho aí, só para preencher o slide. É que eles são maiores na prática. A gente aumentou de 32 para 128 bits o endereçamento. Tem um campo novo só, que é o tal do Flow Label, Que é para QoS, para melhorar a qualidade da internet. E alguns outros campos aí, eles foram mexidos de lugar. Se mudou o nome deles, um pouquinho a função. Mas basicamente, eles continuam iguais. O que a gente tem? A gente tem um protocolo mais simples e flexível também, Porque eu consigo colocar cabeçalhos de extensão e várias coisas que estavam lá no cabeçalho do IPv4. Você pode adicionar como extensões aqui, só se você precisar. O pessoal, vamos dizer assim, que projetou o protocolo, Escovou bit, para ele ser mais rápido, para os roteadores conseguirem tratar ele de uma forma mais eficaz do que o IPv4. Então, endereços maiores, 128 bits, né? Você tem 2 elevado a 128 endereços possíveis. Quem quer se arriscar a vir aqui no microfone e pronunciar esse número aí? Ninguém? Bom, eu também não vou tentar, não. Tem um cara que sabe ali, o Rodrigo ali, que está me filmando ali, ele sabe pronunciar. Vocês perguntam para ele, depois da palestra lá, como é que faz. Eu tentei, mas depois de 3 horas na frente do espelho tentando, desisti. Você tem aí um endereçamento de 79 trilhões de trilhões de vezes maior que o IPv4, ou 5.6 vezes 10 a 28 endereços por ser humano, hoje na Terra. Bom, na verdade esses números são muito fantásticos, mas tem um negócio diferente no IPv6, bem diferente do IPv4, é que o endereçamento é dividido em duas partes. Então você tem 64 bits, são endereços destinados à rede, a fazer o roteamento dos pacotes. 64 bits são endereços dos micros nas redes locais. Então, na verdade, você só tem esse outro número quase impronunciável de redes possíveis. Esse é um número mais verdadeiro para a gente fazer comparações com o IPv4. Algumas pessoas perguntam, mas por que colocaram essa quantidade absurda de bits? Isso pode parecer demais. Na verdade, o pessoal fez isso, escolheu esse número muito grande, para facilitar a autoconfiguração, a facilitar as máquinas conseguirem elas próprias gerarem endereços para elas automaticamente. Para isso se usa o MAC Address. O MAC Address tem 48 bits, alguns tipos, outros tipos mais novos tem 64 bits. Então, por isso se reservou esses 64 bits para endereços locais e, na verdade, se usou 64 bits só para roteamento. Bom, aí para os fãs de Star Trek de novo, se você conseguisse colocar todos os... Se o IPv4 fosse uma coisa física, um grãozinho, e você conseguisse colocar todos esses grãozinhos de IPv4 dentro de um comunicador, dentro de um celularzinho, você precisaria de algo do tamanho de um planeta para colocar todos os números IPv6. Para eu ter uma ideia de comparação aí, já. E os números mudam, né? Essa coisa aí no título do slide é um número IPv6 totalmente válido e funcional. Então, você passa a usar números hexadecimais, não mais números decimais para representar os endereços, porque são muitos bits, separados por dois pontos, e tem aí uns esquemas de abreviação aí. Então, vocês veem no slide alguns exemplos de números IPv6. Muda bastante, né? A gente acostuma facinho. Outras características aí, outras diferenças em relação ao IPv4. Eu tenho agora vários endereços numa mesma interface. No mínimo, se eu tiver uma máquina ligada na internet, eu tenho três endereços na mesma interface. Eu tenho o link local, que é o endereço válido só dentro da rede, que a máquina pega automaticamente. Assim que você liga, sobe o destaque IPv6, ela vai pegar o endereço FE80, alguma coisa. É o endereço link local. O endereço global é válido na internet e o loopback, que vocês conhecem, que é válido só dentro da máquina. Ah, mas no IPv4 eu também tinha isso. Não, não tinha. No IPv4 você tinha interfaces virtuais, que você podia adicionar outros endereços. Aqui eu estou falando a mesma interface, sem gambiarra, você ter vários endereços. Inclusive, você pode ter vários endereços válidos, o que facilita você ter multi-homing, você ter vários provedores e utilizá-los ao mesmo tempo. Você pode fazer isso no IPv6 de uma forma mais simples do que no IPv4. Então, você tem a autoconfiguração também. Mas se eu pegar dois micros IPv6, botar, colocar um cabo cross, interligar eles e ligar, eles estão se falando em IPv6, automaticamente. No IPv4, ou você precisaria configurar na mão os endereços, ou você precisaria que algum deles fosse um servidor DHCP. No IPv6 você tem a autoconfiguração sem precisar do DHCP. Você tem o IPv6 nativo, obrigatório, toda implementação de IPv6 tem a IPv6. Você tem uma QoS melhorada e você tem uma melhora na mobilidade. Você consegue estar lá com o seu notebook, ligado em uma rede wireless, ou em uma rede celular, por exemplo, 3G. Aí você entra aqui na Campo Spark, tem o wireless, você consegue manter as conexões que você tinha com o IP antigo. Você consegue receber pacotes destinados ao seu IP antigo, através de algumas características do IPv6. Bom, então alguns prós aí. Um pró, assim, enorme, diria que quase que o principal, né? Você tem endereços válidos para todo mundo, você não precisa mais de NAT. Isso vai facilitar muito a vida aí do pessoal que cria aplicações aí em cima da internet. Vai possibilitar surgirem aí várias aplicações novas. Autoconfiguração, IPsec, QoS, mobilidade, já falei. Ah, se fala que pode surgir uma internet dos dispositivos, né? A internet lá no comecinho, quando começou, lá no comecinho, quando começou, é legal, né? Ela interligava computadores. O pessoal estava preocupado em computadores trocarem recursos entre si, compartilharem recursos entre si. Depois, a internet hoje, aí ela está preocupada em fazer as pessoas se comunicarem através dos computadores, né? Além dos computadores continuarem partilhando recursos, são as pessoas que se comunicam ali dentro. A gente acha que vai surgir uma terceira geração da internet aí, que os dispositivos vão se comunicar através da internet. Então, a sua geladeira vai estar conectada à internet, teu carro, sei lá, de repente as lâmpadas da tua casa, alguns sensores por aí. Enfim, você vai ter aí vários eletrodomésticos e dispositivos diversos conectados à internet e trocando mensagem. De repente, a sua geladeira percebe que o leite está acabando e faz a compra no mercado para você ou algo do tipo, entendeu? O pessoal faz umas viagens desse gênio. Agora, para isso acontecer, você tem que ter IP para todo mundo. Você tem que conseguir conectar todos esses dispositivos na internet. Contras aí de IPv6. O que é ruim de IPv6? Você precisa trocar o equipamento, você precisa adaptar software. Então, ele é uma evolução de IPv4, é. Só que para um roteador, para um computador e tal, ele é um protocolo novo. Alguns computadores, você vai... Hoje, os computadores, você não precisa se preocupar. A maioria dos sistemas operacionais já aceita IPv6, já trabalha com ele. Até o Windows já funciona direitinho com o IPv6. Agora, roteador, por exemplo, se você tem lá um roteador muito antigo na sua empresa, de repente, você vai precisar trocar o roteador. Não é só fazer o upgrade de sistema operacional. O pessoal vai precisar aprender, então, administrador de rede, programador e tal, vai precisar aprender como que se trabalha com o IPv6. E o pessoal que tem provedores, empresas, quem cuida aí de desenvolvimento de software, vai ter que fazer planejamento. Como que eu faço essa migração? Como que eu faço a migração do IPv4 para um negócio que suporte IPv4 e IPv6? Para o Dual Start. Como que eu faço isso? E o problema é o seguinte, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? O pessoal fica esperando, fala, ó, o IPv6 tem uma série de vantagens. Tá, mas, ó, meus clientes não estão pedindo ainda, então eu não vou implantar agora. Então tem esse problema do ovo e da galinha no IPv6. O negócio é o seguinte, o IPv6, ele não é necessário porque, ou ele não vai ser implantado porque ele traz uma série de vantagens. ótimo que ele traga uma série de vantagens, mas ele vai ser implantado por causa do término do IPv4, por uma necessidade, por uma questão estrutural. Então, e vai trazer sim vantagens. Mas o pessoal às vezes não tem encarado isso. Agora, muita gente ainda aposta no NAT, ou está até viciado em NAT. Muitos caras, aí que saem desses custos de rede por aí, o cara não sabe, não consegue pensar numa configuração de rede sem usar o NAT. De tão acostumado que a gente está com isso. Então o NAT é um problema. E vai ter custos, sim, vai ter custos. Muitos custos já aconteceram, mas ainda vai ter. Agora, com o planejamento adequado e tal, todo mundo consegue reduzir esses custos aí. Ó, indo, vou passar aqui brevemente só alguns detalhes. É, bom, tem autoconfiguração. Você só precisa configurar os roteadores na mão agora. E olha lá que tem alguns esquemas para configurá-los automaticamente também. Você usa um protocolo chamado ICMPV6, né? E os endereços são formados automaticamente a partir dos endereços da placa de rede. Então, você pode usar o DHCP, sim. Você ainda pode usar o DHCP, por exemplo, para pegar os servidores de DNS. Inclusive, se a sua rede for dual stack, pode continuar usando o DHCP V4. Mas você não precisa, para a configuração básica, usar o DHCP. Outra coisa diferente do IPv4. Você não tem mais protocolo ARP, protocolo HARP. É tudo através do ICMPV6, dos endereços link local, dos endereços locais e de pacotes multicast, né? Para você fazer a resolução de endereço. Então, para um cara descobrir qual que é o MAC address de um determinado IP ou vice-versa, mudou completamente o esquema do IPv4 e IPv6. A mobilidade, aquela história que eu falei para vocês, que você está em uma determinada rede, rede de origem, notebookzinho, ele se move para outra rede, né? Existe uma comunicação entre o dispositivo e um agente lá, um agente na origem, e que permite que ele faça essa movimentação sem perder a conectividade, mesmo com a rede antiga. Então, um cara aqui que não sabia que ele mudou de rede, está mandando pacotes para a rede antiga, ele vai conseguir chegar no destino. Esse negócio de mobilidade ficou muito legal com o IPv6. No DNS, você tem um novo tipo de record, né? O Quad A, o AAAA. Você especifica o endereço IPv6. Então, quando você faz uma consulta DNS, o DNS vai te responder com o endereço A, com o IPv4 e com o endereço Quad A, com o IPv6. A tua aplicação, se ela tiver suporte ao IPv6, ela vai escolher qual dos dois endereços ela quer seguir. Muito provavelmente, se ela tiver suporte ao IPv6, ela vai preferir seguir o IPv6. Bom, a segurança. Segurança é melhorada. Por quê? Porque tem o IPsec nativo, né? Mas o uso não é obrigatório. Então, você precisa usar para realmente ser melhor. Agora, tem alguns problemas de segurança aí. Então, o fato de você ter duas pilhas, quer dizer que você tem que se preocupar, IPv4 e IPv6, tem que se preocupar na segurança nos dois. Então, é um fator a mais de preocupação. Os scans, aqueles caras que ficam procurando endereços IP para tentar atacar, são muito mais difíceis, porque a quantidade de endereço é absurdamente maior. Então, o pessoal vai ter que achar outro jeito de achar o endereço da sua máquina para atacar, não vão poder ficar mais varrendo a rede. Agora, o spoofing, que é você fingir que você está com o endereço IP que não é seu, ele é facilitado, é por causa dos túneis, dos métodos de transição. Então, tem que tomar cuidado com isso. E cuidado com configuração automática de túnel. Se você está usando, por exemplo, o Windows Vista na sua casa, e você acessar um site que tem IPv6, ele vai tentar de várias formas fechar um túnel e acessar o site através de IPv6. E muito provavelmente vai conseguir. Ele vai tentar através de 624, se ele não conseguir, ele vai tentar através de Zatap, se ele não conseguir, ele vai tentar através de Teredo, e vai fechar o túnel e você vai acessar o site. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes o administrador da rede não está olhando para isso. Ele está lá com o Fire IPv4, e os usuários lá estão acessando através de túneis IPv6, e o administrador não está nem sabendo. A implantação está um pouquinho mais devagar do que a gente queria. Está vendo o gráfico da esquerda? Tem um risquinho ali de 0,2%. É a fatia da América Latina, aqui do LACNIC, na implantação do que já foi implantado de IPv6 no mundo. E nesse círculo maior aqui da direita, eu estou abrindo aquele 0,2%, e o Brasil está aqui embaixo com 16,3%. Então, assim, a gente aqui no Brasil, a implantação de IPv6 tem 16% de 0,2% do que já foi implantado no mundo, que, por sua vez, não é muito. Então, a gente está, para a proximidade aí, a gente está falando em 2010, para acabar os IPs na IANA, e talvez uns dois anos a mais do estoque local lá dos registros, está meio devagar. Por isso que a gente está fazendo essas ações, a gente está tentando disseminar o conhecimento sobre IPv6 para acelerar. Bom, e no software aqui, a gente está na área de software livre aqui, alguns de vocês talvez sejam programadores. Então, no software, por exemplo, em um programa em C, para você criar um servidor ou um cliente IPv4, você geralmente usa essa sequência de comandos aí. No IPv6, você usa essa sequência aqui, totalmente diferente, né? De novo, vamos lá, IPv4 e IPv6. Ótimo, não muda nada. Não muda nada no jeitão do programa, mas muda na biblioteca que está sendo chamada, nas primitivas que estão sendo chamadas lá. Então, vai ter que sim, que se adaptar aos programas. O Java tem algumas ferramentas facilitadas aí, que você não muda tanto o jeito de programação, mas mesmo no Java, você tem que se preocupar com algumas outras coisas. Que outras coisas? Por exemplo, com a interface de usuário. Esse negócio do IPv6. Como que no IPv4 a gente coloca o endereço e a porta, por exemplo, no browser? A gente põe IP, dois pontos, a porta. Só que agora no IPv6, o dois pontos faz parte do IP. Como que a gente vai fazer? Tem que mudar. O tamanho do endereço. Mesmo na hora que a gente vai imprimir um login, de repente não está preparado para imprimir aquele tamanho do endereço do IPv6. Uma variável do banco de dados que armazena o IP. Se antes você tinha deixado 32 bits para ela, agora vai ter que deixar 128. Então, tem uma série de cuidados aí, que tem que ser tomados na hora de se fazer um programa que suporte o dual stack, o IPv4 e o IPv6. E é importante fazer essa adaptação. Enfim, como que dá para saber um pouquinho mais aí? A gente tem um site, que é o IPv6.br. Vocês podem acessar. Tem algumas informações, alguns tutoriais. E a gente também vai estar disponível no stand do NIC.br. Por essa semana aí, tem um stand ali fora. Vocês podem visitar a gente lá, procurar a gente lá, quem tiver dúvida. E na quinta-feira, a gente vai estar aqui na bancada do software livre, em algum cantinho aí. Vocês vão achar a gente por aquele painel ali. A gente vai estar com aquele painel, com outro igual. E a gente vai fazer uma mini atividade aí, se tiver algum interessado. Então, qual é a ideia? A ideia é... Eu não sei se a rede aqui tem IPv6 ou não. Eu não tive tempo de olhar ainda. Cheguei muito em cima aqui para a palestra. Mas, se não tiver IPv6, a gente vai fazer alguns túneis. Vai ensinar como configurar um túnel IPv6 aí no computador, no notebook. A gente vai acessar alguns sites. A gente pode tirar algumas dúvidas de como a coisa funciona. E pode ver funcionando. Que não é nenhuma atividade muito complicada. Mas, para matar a curiosidade aí, e ter algumas informações a mais. Quem tiver um pouco mais de curiosidade técnica aí sobre o assunto, pode procurar a gente na quinta-feira, mais ou menos por volta desse horário. Vocês vão identificar a gente aí pelos painéis, que vão estar aqui na bancada do software livre. Enfim, esse era o recado aí que eu tinha para passar para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, estou à disposição. O pessoal da organização do evento aí, eu não sei se o próximo já chegou. Ele está perguntando se o NIC.BR tem algum serviço de túnel. Nós não temos ainda, mas em breve nós vamos colocar os serviços de túneis automáticos. É o 624 e o Teredo. No mínimo, a gente vai colocar. E para empresas, para provedores, para redes maiores, a gente vai fazer também alguns túneis manuais aí, túnel broker. Semi-automáticos, vai. Ninguém mais? Então, obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Obrigado. Obrigado.